Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à Cozinha da Li e no vídeo de hoje nós vamos preparar uma receita fácil e econômica que a criançada adora, enroladinho de salsicha assado. Quer aprender? Então vamos conferir a receita? E eu começo fazendo a massa. Para essa receita eu vou utilizar um pacotinho de 10 gramas de fermento biológico seco. Se você for utilizar o fermento fresco, 30 gramas. 150 ml de água morna, copo americano pela risca. 150 ml de leite morno, também copo americano pela risca. Vou deixar o fermento agir por 2 minutinhos. Fermento dissolvido, vou acrescentar 2 colheres de sopa ou 40 gramas de açúcar, 1 colher de sobremesa ou 10 gramas de sal e 90 ml de óleo, copo americano pelo meio. E vou começar a adicionar a farinha de trigo. Para essa receita são 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. Vou colocando aos poucos e vou misturando. Massa firme, vou transferir e sovar na bancada. Jogo farinha de trigo e coloco a massa. E agora vou sovar por uns minutinhos, até que a massa esteja bem lisinha, desgrudando das mãos e da bancada. Massa bem sovada, lisa e macia. Vou colocar, aqui eu tenho uma vasilha untada com um fiozinho de óleo, só para facilitar na hora de retirar a massa. Vou deixar ela crescer por uns 40 minutos ou até você perceber que ela já dobrou de volume. Enquanto a massa está descansando, eu já vou deixar preparado o molhinho que eu vou utilizar para passar na massa. Eu tenho aqui, meio sachê de molho de tomate, molho pronto, que eu vou adicionar, um pouquinho de azeite, uma boa pitada de sal e orégano. Misturo bem Já deixei também as salsichas preparadas. Eu ferventei para retirar aquele excesso daquela cor e deixá-la mais suave. Estou utilizando aqui 18 salsichas e eu parti ao meio. E já já a gente começa a modelar. Massa crescida, a gente vai começar a trabalhar. Vou dividir a minha massa em duas partes para facilitar a abril. Reservo a metade da massa. E com a ajuda de um rolo ou uma garrafa de vidro bem limpinha, você vai abrir a massa. Massa aberta, espessura fina. Para você trabalhar e ter o tamanho real da sua massa, para a hora que você for modelar e não encolher, já deixa a sua massa bem soltinha. Com a ajuda de um cortador ou de uma faquinha, vou deixar ela bem igualada. Deixei ela aqui com uma largura de 16 centímetros. E agora, vou cortar aqui fitas da largura de dois dedos. Toda a massa. Terminei de cortar toda a massa. Agora, utilizando um pincel, eu vou passar molho em todas as fitas. Terminei de passar molho em toda a massa. Agora, pego aqui a minha fatia de massa, pego a salsicha, coloco aqui bem no comecinho, e vou enrolando até que a massa cubra toda a salsicha. Cheguei no finalzinho, colo a massa. E ele vai ficar assim, ó, nesse formato. Forma untada e enfarinhada, eu vou ir colocando os enroladinhos. Pego a massa. No começo aqui da salsicha, ó, é só ir enrolando. Cheguei no final, aperto a pontinha da massa. E está pronto, mais um enroladinho. E é dessa maneira que eu vou fazer com toda a massa. Terminei de modelar e agora vou deixar eles crescerem por mais uns 30 minutos. Enroladinhos crescidos, agora eu vou pincelar gema de ovo por cima de todos eles. Terminei de pincelar, agora vou levar pra assar em forno pré-aquecido a 200 graus por mais ou menos 30 minutos. Acabei de retirar do forno. Vou deixar esfriar um pouquinho, montar uma apresentação bem bonita e já volto pra gente degustar. E se você já gostou do resultado, não esquece, deixa pra mim o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp com a sua família. E se ainda não é inscrito aqui no canal da Li, se inscreva, ative o sininho de notificações pra receber sempre que tiver receita nova. Vou deixar aqui embaixo a minha fanpage, lá no Facebook e meu Instagram. Espero vocês lá! Agora sim, receita pronta para ser degustada! Essa massa, gente, muitos de vocês já conhecem e é um espetáculo pra qualquer salgado assado. Meus amigos, fica delicioso! Pode fazer que a receita é boa! Se você quiser congelar o seu salgado, eu congelo depois de assado, retiro ele mais clarinho do forno, deixo esfriar e congelo. Pode congelar por até dois meses. Quando for consumir, só colocar numa forma, levar ao forno, que ele vai aquecer e acabar de dourar. Eu espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui. Aquele beijo dali, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser!